Por que a gente não pode mais repetir o modelo de planejamento estratégico e por que o estrategista, aquele velho estrategista, o velho profissional de inteligência competitiva, precisa se reciclar e a gente está falando aqui de um novo profissional de estratégia? Vamos lá, preste atenção. Quando a gente olhava para o futuro, isso aí é inegável, o avô passava para o pai, o pai passava para o filho, a fábrica, a loja, o serviço, etc, etc. Havia uma regularidade, um conhecimento das coisas que estavam acontecendo no mercado. E aí a gente pode começar a falar que a gente tinha um futuro comum, um futuro previsível, um futuro que a gente tinha um certo controle sobre o futuro. Por quê? Porque os paradigmas que a gente trabalhava na sociedade estavam estruturados e a gente ia caminhando para um futuro comum, um futuro previsível. O que aconteceu agora com a chegada do digital? O futuro comum passou para incomum, o futuro previsível passou para imprevisível. Então toda a estrutura que nós tínhamos dos planejamentos estratégicos eram feitos a partir dos fatos que corriam no mercado. O cara tinha, o cliente era mais ou menos conhecido, o cliente era mais ou menos controlado, o cliente estava num processo incremental, os concorrentes eram conhecidos, controlados, sabia-se mais ou menos o que ia fazer. Então o que o cara fazia? O cara dava uma olhada nos clientes, via o que os clientes estão pensando, ia lá nos concorrentes, tinha umas feiras, os congressos, o cara ia na feira e ia no congresso para ver o que o cliente está demandando, o que o concorrente está fazendo, as propostas que estão vindo, se vem alguém de fora, se não vem e tal, o cara dava uma olhada, saía de lá, ok, beleza. Final do ano, vamos para Campos do Jordão. Chegava em Campos do Jordão, galera, queijos e vinhos em Campos do Jordão. Aí o planejamento estratégico? Não, o planejamento estratégico pega o do ano passado, dá uma atualizada, mexe numa coisa ou outra e vamos cair dentro do queijos e vinhos. Acabou. Funcionava? Funcionava. Ok, ok. Só o que acontece? Nós saímos de um futuro previsível para um futuro imprevisível. E aí o estrategista, que às vezes não tem nem um setor de estratégia, nem um setor de planejamento estratégico, nem um setor de inteligência competitiva, é o pessoal que mesmo faz, que se reúne, o pessoal mesmo que pensa, o dono da empresa, o diretor, o gerente, reúne todo mundo, dá um papo lá, papá, e vambora. Só que nós temos hoje um fenômeno novo quando a gente fala de estratégia. A gente agora está trabalhando com uma coisa chamada futuro imprevisível. E não é que o futuro está imprevisível, é que todos os paradigmas que nós temos para trabalhar com esse futuro, eles não estão bacanas, eles não estão legais. A gente vai ver isso mais à frente. Então, o profissional de estratégia, ele precisa ter uma tampa de quebra-cabeça. Ele precisa de um outro tipo de profissional, que é o futurista. Só que o futurista não é um profissional que vai pegar as coisas e vai fazer com que as ações estratégicas sejam feitas. Então, existe um personagem novo no mercado, que é o futurista, e o personagem novo nas organizações, que é o estrategista. O estrategista vai fazer o quê? Ele tem que saber escolher. E aí cabe ao estrategista fazer isso, seja o diretor da empresa, o dono da empresa, não interessa. Quem vai ser o estrategista? Ele vai ter que escolher uma tampa de quebra-cabeça, que seja uma tampa de quebra-cabeça viável que vai funcionar. Senão, ele vai botar a organização em risco. E essa tampa de quebra-cabeça já não é mais o estrategista interno que vai fazer. O cara não vai contratar um futurista para trabalhar dentro da organização. Ele vai precisar contratar um futurista fora. Ele vai precisar definir que tipo de futurismo ele vai trabalhar na empresa dele. Com o mapa do futurista em bãos, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o mapa do futurista e vai fazer todo o trabalho estratégico para que esse mapa do futurista passe a funcionar. Quais são as ações estratégicas para levar a empresa do ponto que ele está agora para o ponto 2? Qual é a passagem? Ele vai precisar desse tipo de coisa. Então, quando as organizações hoje continuam fazendo planejamento estratégico no modelo tradicional, elas simplesmente estão perdendo valor e estão perdendo competitividade. Então, a primeira divisão que a gente vai encontrar sobre o futurismo hoje na sociedade é essa divisão entre fenômeno social único e fenômeno social recorrente. Então, muita gente, quando começou a tentar entender a internet, começou. Ah, isso aí nunca aconteceu. Isso aí é uma coisa zodiacal. É Jesus que está chegando. É um fenômeno espetacular. É um fenômeno horrível. Mas está acontecendo. O que está acontecendo e tal. Então, ficou esse embaralhamento geral na sociedade. E aí, a partir disso, você define... Se você vê a internet como um fenômeno social único, você não consegue comparar com nada. Você vai dizer, olha, é a mesma coisa que tivesse descido na terra marcianos. Nunca aconteceu a descida de marcianos. E aí, essa escola de futurismo é uma escola que a gente vai chamar de futurismo ingênuo. A gente pode chamar também de uma escola de futurismo amadora. Então, na hora que você for escolher a escola, você tem que ter consciência de que a escola tem que ser bem estruturada para poder te dar subsídio. Então, essa é a primeira divisão que a gente vê aí no mercado. A segunda divisão que a gente vai ver no mercado é que se estruturou aí mais recentemente. As pessoas... Vai pegar o livro Gestão do Amanhã, do Salib Magaldi, que é um bom livro. E você já tem essas tendências no mercado. Você já vai começar a ver uma tentativa de se trabalhar com um fenômeno social recorrente. E aí, a gente passa a ter uma nova divisão e eu vou mostrar para vocês qual é. A segunda divisão aí das escolas de futurismo é... Ou é uma revolução industrial ou é uma revolução midiática. Quando a gente fala de revolução industrial, você vai pegar ali o livro do Schwab, A Quarta Revolução Industrial, as pessoas começam então a fazer um diagnóstico que é uma revolução industrial. Quando você vai analisar isso mais a fundo, você vai começar a ver que determinadas coisas não podem se explicar por uma revolução industrial. As mudanças dos jovens. O que é uma revolução industrial? Se é a causa principal, o que é uma revolução industrial influencia nos jovens? O que é uma revolução industrial influencia na política? O que é uma revolução industrial faz tantas modificações? Como é que você explica uma revolução industrial o Uber? Como é que você explica o Uber com uma revolução industrial? Aí você começa a ver que há uma certa ingenuidade nessa análise. É mais amadurecida do que uma revolução de um fenômeno social único? É, com certeza. Mas ainda é uma avaliação ingênua. Nepô, por que é tão importante definir que tipo de revolução nós estamos passando? Porque, olha só, pensa numa epidemia. Dengue. As pessoas começam, você começa a ver sintomas, 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 pessoas ficam deitadas com febre, etc. A pessoa está numa estabilidade e vai para uma instabilidade. Ela vem numa normalidade saudável e ela entra numa instabilidade doentia. Ela começa a perder capacidade de resolver os seus problemas. No caso de uma empresa, competitividade. Aí você vai dizer, qual é o mosquito? O que provocou essa doença? É um mosquito, é um vírus que pega no ar, é um germe. É o que que foi? Só posso começar a fazer o tratamento se eu tenho um diagnóstico. É uma coisa óbvia. Se eu digo que é uma revolução industrial, eu já começo a tentar entender a sociedade toda como uma revolução industrial. E aí eu teria que ir para a história e ver todas as revoluções industriais se elas tiveram sintomas parecidos com esse. E aí você vai olhar o livro do Schwab e você vai ver que não. Que não tem essa perspectiva. Então a gente começa a trabalhar com a ideia da grande revolução e das sub-revoluções, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Que não tem isso? Obrigado.